Renove o visual de sua empresa com ideia, gráfica e comunicação visual. Ana Lídia Ascoli, embora não aparenta, 42 anos de idade, dos quais mais de 20 dedicados à saúde pública. Enfermeira concursada em Cidrolândia há 15 anos. Uma profissional que conhece a realidade do município nesta área como ninguém. Além da experiência de vida e dos conhecimentos técnicos, em sua vida particular, é casada há mais de 21 anos com o médico-pediatra Dr. Marcelo Ascoli. Que talvez seja um dos poucos políticos que, mesmo eleito, em seu caso vice-prefeito, levanta cedo e vai à luta. Marcelo tem cumprido à risca a carga horária de sua função como médico nas unidades básicas de saúde. Em casos como a de Marcelo, por influência política, são comuns profissionais que exercem outras funções na administração pública darem um jeitinho brasileiro. De não ficarem reféns das amarras de seus contratos ou concursos, ficando com mais tempo livre para fazer da política uma profissão. Apesar de seu currículo invejável, a permanência frente ao comando da Secretaria de Saúde do município durou exatos sete meses. Cautelosa, a enfermeira Ana Lídia fala com exclusividade a nossa reportagem e explica. Existem algumas determinações por parte do Poder Público Municipal que eu, enquanto secretária, enquanto enfermeira, achei que não poderia atender. Então, em face disso, como eu já vinha sendo determinada desde maio, junho, julho, para tomar algumas medidas que eu entendia que não são possíveis de serem adotadas, pelo menos eu não entendo dessa forma, então como houve uma divergência de ideias, eu resolvi pedir então ao prefeito municipal que procedesse à minha exoneração e indicasse uma outra pessoa que conseguisse fazer o que atualmente a administração necessita para a contenção das despesas na área da saúde. O que teria gerado o impasse entre a secretária e a equipe administrativa do prefeito Oribaço foi a determinação que proibiu os serviços realizados pelos carros de apoio no interior do município, como forma de contenção de despesas. Hoje, há quatro veículos que dão suporte aos 24 assentamentos onde moram mais de 4.500 famílias. A minha saída foram por esses motivos, principalmente essa questão dos carros de apoio. Eu conheço como que funciona a realidade dos assentamentos. Nós temos já hoje 24 assentamentos no nosso município com esse novo que vai ser instalado. Esses quatro carros já não atendem à necessidade total da nossa comunidade, mas é o mínimo que se pode fazer é manter o que se tem. Se a minha exoneração serviu para que ele fosse restabelecido esse serviço ou mantido, que ele não ainda havia sido retirado, eu já fico feliz. Acho que já valeu, valeu os sete meses que eu estive aqui. É possível, com certeza, é possível que tenha outra pessoa que consiga atender melhor a necessidade atualmente da administração de fazer esses cortes, esses reajustes, ou talvez até alguns outros serviços que possam haver necessidade de serem suspensos. Mas eu, pelo meu compromisso com a população, eu pelo meu compromisso com a minha ética profissional, eu acredito que eu não posso fazer parte dessas medidas. Ana Lídia oficializou o pedido de exoneração do cargo através de um ofício encaminhado ao gabinete do prefeito na manhã desta terça-feira, no documento, relatos de seu descontentamento e o detalhamento da importância dos serviços, os quais contidos na lista de cortes. Eu estou saindo por uma questão profissional. O meu princípio ético, pessoal, profissional, não me deixa acatar. Então, eu fiz esse documento com o prefeito. Eu posso ler só para vocês saberem o que diz. E que já encaminhou para ele? Sim, que foi quando ele aceitou a minha... Excelentíssimo prefeito municipal, Alibasso. Considerando vossas determinações para redução dos custos na área da saúde, conforme seguem abaixo, como a suspensão dos carros de apoio dos assentamentos, conforme uma CI recebida, número 287 de 2013, do dia 23 ao 7 de 2013, que demite três motoristas que fazem parte da equipe dos carros de apoio dos assentamentos, fica claro vossa intenção de suspender o serviço, já que está instituída em nosso município há muitos anos. Serviço este considerado de grande necessidade, visto que atende, inclusive, em parceria com o SAMU. Quando, no transporte de pacientes das regiões mais distantes, esses carros fazem o primeiro transporte para depois serem transportados pela viatura do SAMU. Que não suportaria mais de alguns dias sem sofrer manutenção e até a própria suspensão, pois essa viatura não é adequada para estradas de chão. Além destes casos, temos ainda pacientes que fazem hemodiálise, residem nos assentamentos, são trazidos pelo carro de apoio até a sede do nosso município, para que possam pegar o transporte que os leva para Campo Grande, a fim de realizarem um referente procedimento, sem o qual não podem sobreviver. São quatro pessoas nessa situação. A suspensão das férias dos funcionários. Sabemos da necessidade da diminuição dos gastos com a folha de pagamento, porém achamos justo que tal suspensão fosse informada por escrito por vossa excelência, a fim de que pudéssemos informar os funcionários com férias programadas, diga-se que essas são programadas com um ano de antecedência, para que os mesmos reprogramem-se, inclusive, com suas finanças, já que contam com este recurso financeiro. Não estou discordando da medida, sim, da forma como ela foi adotada. A suspensão das gratificações dos funcionários da saúde, a grande maioria dos funcionários que são agraciados com essas gratificações, ocupam cargos de coordenadores e gerentes, ou seja, funções além daquelas para as quais são concursados. Então, por considerar-me, antes de ser secretária de saúde, ser uma profissional enfermeira, que segue uma ética, que tem a saúde como uma política pública de primeira necessidade para a comunidade, considerar que o governo tem em sua essência um caráter social com o princípio de diminuir as diferenças sociais, acreditar que não cabe retirar serviços, e sim, no mínimo, manter o que já está institucionalizado, com a perspectiva de trazer novos avanços para o setor, e não concordando com as ações determinadas, por vossa excelência, solicito que proceda a minha exoneração do cargo do secretário municipal de saúde, datado dia 29 de julho de 2013. Não é por problemas pessoais, são problemas técnicos administrativos, os quais me fizeram tomar essa decisão. Eu já enfrentei uma situação pessoal muito pior, muito ruim na época que eu entrei, que foi quando eu perdi a minha mãe, que todo mundo sabe, e eu consegui segurar, eu consegui me manter. Eu, dia 13 de janeiro, perdi minha mãe, no dia 15 eu já estava atendendo aqui na Secretaria de Saúde. Então, não quero que seja vinculado isso, que é problema pessoal. Não é pessoal, é problema realmente técnico da divergência de ideias. Legenda Adriana Zanotto